E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Já fizeram o Enem? Chegaram atrasados? Como que foi? O portão tá quase fechando. E a mulher quase se engasgou no portão. E tá fechando. E essa moça não vai conseguir passar. Ela tem que passar. Ela não conseguiu. Ela se engasgou um pouco. Passou pelo portão. Essa aí teve sorte, mano. Mas se você já achou isso emocionante, agora eu tenho uma coisa bem mais triste pra te mostrar. Acharam a minha forma de fungo. E ainda deixaram uma mensagem, cara. O cara deve ser uma criança de 5 anos pra escrever assim, primeiramente. E pior de tudo, velho. O cara que me roubou, ele nem assiste a série. Como que pode isso, velho? O cara roubou os fungos e nem sabe quem que sou eu. Se ele assistisse alguns vídeos, ao menos, ele ia saber que essa forma pertence a mim, né? Já pertencia. Agora já era, velho. Eu nem faço questão de construir outra farm, até porque a gente não precisa mais de fungo. Olha só isso. Galera, formando aqui insanamente. Já temos vários spawners. Olha só, olha só. Pera, acho que eu já arrumo errada. Não é spawner, é spawners. Spawner era a nossa base antiga. Aqui sim. Essa é a nossa nova base, galera. Acabou o Grace e agora é pré-valer. Já pode invadir, já pode tudo. Todos os nossos spawners estão na base, mas relaxa. A gente já tá com uma base bem avançada. Não vou apertar F3 pra mostrar quantas camadas tem, pra mostrar a coordenada. Encher gente aqui, encher o saco. Mas olha, com o olho de Deus, já dá pra ter noção que no mínimo umas 50 de cada lado já tá pronta. Claro que não tá terminado ainda. Tem mais aqui pra frente pra explodir, pra construir ainda. Tá só começando o projeto. Só que tem um problema. A gente precisa de Silk 2 urgente. Tem muita falha ali dentro, vocês viram. E aqui nas fome dos lados também tem que arrumar. Principalmente nessa do meio aqui. Tá uma bagunça. E quem disse que isso é problema meu? E adivinha quem que vai ter que conseguir Silk 2? Isso mesmo. Nerdstone, cara. Recebi ali os cash dos vídeos. Então é agora, Fih. Eu vou pegar aqui, nada mais, nada menos que... 10 caixas especiais com promoção. Promoção, que tá barato, mano. Tá compensando demais. Sai de sacanagem. Quando eu pego o tempo pra tirar o PVP e fazer as outras coisas, agora os caras me aumentam pra pegar a caixa. Tá, mudança de plano então. Já que eu falei ali do PVP e tal, agora eu já tenho tempo pra matar as carinha. E detalhe, com textura nova. Até então eu tava usando textura DGT, mas não faz sentido, né? Agora eu tô na Kid. Então eu baixei aqui a textura da Kid e pedi ali pro pessoal. E agora a gente vai testar essa belezinha ao vivo. Só pela demora aqui pra carregar, já dá pra ver que a textura deve ser boa. Olha só. Ué, tá na mesma coisa. Não mudou nada? Não. Ah não, véi. O cara me faz uma textura pra trocar só um item. Não, não é possível. Quem que foi o vagabundo que fez isso? É o Grimm and Nice. Calma, galera. Calma. Não é que a textura é uma bosta. É que é uma textura pra PVP. Vocês não tão entendendo. Quando a armadura tá lisa, não aparece. Mas quando a gente danifica ela, ela mostra a durabilidade. Pelo menos isso em teoria, né? Temos que testar. Vou pegar aqui uma spot. Pegar uns lançador. Agora a gente já pode PVP. Eu não queria... Nem quero morrer. Eu não vou morrer, na verdade. Também não sei se eu vou conseguir matar alguém, mas esse não é o objetivo. Só quero mostrar como que essa textura funciona. Tô peleco lá. Nossa, eu já vou cair gritando. Em cima da cabeça dele. Matou o peleco e eu mato você. Olha o cara... Eita, não mato não, não mato não. Chegou o P4, chegou o P4. Chegou o P4 da BLT. Voei aqui pra comer os bagulhos. Cheguei, cheguei. Já tá tendo treta. Um problema que eu identifiquei nessa textura. Não tem porcaria do fogo baixo, velho. Não consigo enxergar nada, mas beleza. Vamos combando os caras aqui. Já dá pra ver o elmo dele mudou. Tá vendo que ficou verdinho com preto? A bota agora. Isso é armadura de durabilidade. A minha também. A dele agora ficou tudo verde. Conforme a gente vai danificar ali, em teoria ela vai ficar laranja, vermelho. E o legal é que essa textura, só as borda muda. Então fica... Nossa, mano, chegou muito o cara da BLT aqui. Vai dar ruim pra mim. Eu não vou fugir ainda, porque eu quero deixar a textura no máximo ali, no mínimo, na verdade, pra mostrar pra vocês. Essa que é a ideia. Só isso, ó. Deixar a do cara laranja, a minha ficou vermelha. Agora eu vou meter o pé. Agora eu vou vazar. Não tem como, velho. Esse fogo alto aqui eu não consigo nem enxergar os caras. Vamos tentar não gastar mais lançador. Fugir aqui na moralzinha. Não sei se vai dar. Eu posso tentar usar um lançador e voltar pro spawn. O spawn aqui é mais baixo. E então, quem sabe, dê certo. Vamos ver. Opa! Maravilha. Perfeito. Escapei. Tá, olha aqui. Era só isso que eu queria. Mostrar a armadura pra vocês. Olha que da hora, velho. Olha que textura zica. Tipo, ela não fica tudo vermelho. Fica aqui, né? Mas quando tá vestido... Mostrar aqui por trás, ó. Ela fica só as bordinhas. Então, é legal, mano. Eu gostei da textura. E pra quem gosta da antiga ainda, eu posso fazer o seguinte. Eu posso botar a da Kid por cima da da IGT. Assim a gente ainda vai ter as coisas que nós estamos acostumados. E vai ter a da armadura aqui, perfeitinha, linda. Tá, legal. Exceto a capiroto. A capiroto eu acho que eu vou ter que mudar depois. Do jeito que o YouTube tá dando strike aí por qualquer coisa, né? É melhor se prevenir. Agora que eu já mostrei a textura, deixa eu reparar. Essa belezinha pra mim poder mostrar a base pra vocês. Se vocês não perceberam, eu já arrumei aqui o Exacha, né? Tô bem mais bonito. Mas a base, cara, tá sensacional. Olha que maravilha. Ignora os bedrock ali, que a gente vai ter que arrumar uma silk ainda. A base tá linda e tá super protegida. Lembrando que a gente tá no começo da série, entendeu, véi? Terceiro episódio, já tamo com uma base pica dessas. Aí cê me pergunta. Mas Nerdstone, como é que cês conseguem tanta grana pra fazer uma base assim tão rápido? Chega mais perto aqui. Deixa eu contar um segredinho pra cês. Eu tô duro, devendo e procurando uma giota crente que não bata e nem mata. Só hora pra pagar ele. Entendeu, véi? É tudo estratégia. E tipo assim, a gente nem é a facção mais cica. Pera que bugou o zoom. Aqui. Ah, mano. Ah, não. Véi que eu vou morrer pra pelado. Eu vou morrer pra pelado. Sai fora. Sai fora. Não me irrita, ajudante. Não me irrita, senão tá demontado da staff. Opa, ajudante me salvou. Obrigado. Quase que eu morri pra pelado, véi. Que isso. Perder caderno ali não. Cê tá doido. Agora tem que ser bom no parkour. Essa foi por muito pouco. Mas como eu dizia, a gente nem é a facção mais cica do server. A CH, ela tá na nossa frente. Só que tem um detalhe. Dizem que a base deles tá bem mais fraca. Eu não sei porque eu não tenho home lá. Então, em valor, beleza. Eles tão na frente. Só que a gente tem uma base maior. Ou seja, em teoria, se for somar o valor da base, a gente tá aí primeiro. Beleza. Aí tem as outras facções aqui. Tem bastante facção forte. Até por isso que já liberou o Blaze. A galera tá muito viciada. Liberou o Blaze e o Pigman. Só falta liberar o Golem. Aí depois de se liberarem o Golem, a gente vai ter que ver aí. Talvez adicionar mais spawner com o tempo. Não sei. Só sei que o Blaze já tá uma delícia por si só. Tá tancando vários caras ali vendendo. Aí cada viagem que se faz pra VIP aqui é quase 10 mil coins. Arredondando. Fora o XP, que é absurdo. O Blaze é um dos mobs que mais dá XP no Minecraft. E ele mata instantâneo. Ou seja, cada hit aqui é meio level. Tá fácil. Por isso que eu tô dividindo com outro cara. Eu não tenho pilhagem. Eu não quero estragar o drop deles. Mas só pra mostrar pra vocês que o bagulho aqui não tá fraco. Aliás, enquanto eu preparo aqui uma pilhagem pra nós. Não sei se vocês sabiam, mas sim só por nível de curiosidade mesmo. Minecraft completou 10 anos, galera. Nem parece, tá ligado? Novembro de 2011, véi. Eu não joguei bem nos primeiros anos, mas garanto que talvez algum aí não era nem nascido. Nessa época, sério. E por incrível que pareça, ainda tem gente tão noob que vem na VIP vendo os drops. Esquece que precisa de lápis pra encantar, tá ligado? 10 anos de profissão e ainda consegue fazer isso. Beleza, vamos tentar aqui pegar a nossa pilhagem 3. Vamos ver. Não foi? Não foi? Opa! Opa! De terceira. Terceira foi aqui. Pilhagem 3 e a fiação 4. Só pegar a mesma fiação 4. A gente já junta. E já temos espada de farm. Aí tem duas. Se vier a fiação 4, melhor ainda. Não. Preciso da fiação 4. Mas três, véi. Três pilhagens. Que isso? Tem pra mim e já tem pra vender. Só falta a fiação 4 pra juntar. Matar insta-hit ali. Opa! Tem duas. A fiação 3. Não. Preciso de mais uma pra juntar. Faltou lá. Faltou diamante. Pera. Tomara que isso dê que eu não tô afim de pegar o kit. Pegar graveto. Jogar lixo fora. Temos mais duas chances. Vai. Aqui deu boa. A fiação 4 e a repulsão 2. Agora com espada de farm, cara. Ninguém pode reclamar. Eu posso matar os drops ali. A gente pode pegar XP infinito. E daí, claro, com esse XP a gente pode craftar muita armadura. Fazer 7 pra nós. 7 pra vender. Conseguir grana. Vai ser uma delícia. Ó. Em questão de XP, Blaze e Pigman nem tem comparação. Se eu conseguir acertar um hit antes do cara... Aí. Obrigado. Ó. O Pigman, pra você upar, tá sendo 3, 4, 5, 6 hits. Já o Blaze... Dá licença. Pera. Não atrapalha o teste. 1. 2. 2 tapa, véi. Você upa de level. Isso no level 80, que já é um level muito alto. Tá fácil demais, cara. Tá muito fácil. Suspense, espada não tá tão bom. Daí a gente já vai precisar do golem, no caso, pra upar, né? E quem sabe ativar uns boosters. Mas isso é depois, cara. O negócio agora é farmar aqui, pegar muito mono e terminar a base. Fazer armadura. Que eu garanto pra vocês que esse effects aqui tá sendo muito rápido. Se na terceiro episódio a gente já tá com base quase pronta... Quase pronta não, mas bem adiantada. Lá pelo quinto já deve tá começando as invasão, cara. Sério, o bagulho aqui tá muito acelerado. O carinha me deu aqui dois lançador. Obrigado. Isso foi meio uma ofensa, mas beleza. Seguimos aqui formando. Então solta a musiquinha e vamos ver até que level a gente consegue chegar antes de cansar. Ah, mano, cansei já, sério. O problema nem é a farm. Eu cansei dessa musiquinha aí sem graça, de graça do YouTube. Agora eu só quero que você use essas aí que não dão copyright. Porque se você usar um trechinho qualquer de outra música, já dá um B.O. tremendo, véi. Os caras que tão deletando o canal aí, dando strike por causa de um trechinho de música. É a mesma coisa que sentenciar a pena de morte pra um cara que roubou uma caneta, tá ligado? Sem Nexon, né? Mas fazer o quê? Cheio de cara aí postando o filme inteiro no YouTube e pode. A gente posta um memezinho aqui e não pode. Mas enfim. São as regras deles. A gente não pode fazer muita coisa a não ser seguir elas. Então desculpa aí se alguma parte da edição não ficar tão engraçada como sempre. Porque a gente tem que se adaptar. Mas enfim, mano. Espero que vocês compreendam. Se tá gostando aí da série do vídeo, deixa o like pra dar aquela fortalecida. Inscreve no canal se não for inscrito. E se você ainda tiver um PCzinho, um tempinho e quiser jogar no server. IP tá aí na descrição. Link da loja também. Usa lá o cupom BLACK. Somado aos métodos PicPay, Boleto e Pix. E você consegue chegar a 35% de desconto. Mas enfim, mano. É isso. Deixa o like e é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Falou, néis. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri